Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim fazer um desafio, que é o desafio de músicas da Disney. Eu não sei o nome específico, não sei ainda como vai ser o nome desse vídeo em si, ainda vou pensar nisso. Mas o desafio é o seguinte, aqui nessa caixinha eu tenho alguns nomes de filmes da Disney e eu vou pegar um e eu tenho que falar uma música. Porque se eu souber um ponto pra mim, se eu não souber, menos um ponto. Esse daqui acho que vai ser o segundo vídeo desse ano, então ainda estamos em clima de ano novo. Então, feliz ano novo pra você, tá? Vai deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, porque se tudo der certo nós vamos ultrapassar metas desse ano aqui no canal. Eu quero criar muito conteúdo novo, eu ainda não fiz planejamento do canal assim de vídeos, mas logo logo vou fazer e acho que vai ficar muito bom. Então, vamos lá pro vídeo, né? Primeiro, vocês vão ver primeiro que eu, tá? Ui, eu nem consigo abrir, gente, meu Deus. Ignora minha unha que tá toda mal feita. Enrolados, enrolados, eu amo esse filme muito, muito, muito. Junto com Frozen, são os meus filmes preferidos da Disney de animação. Também tem quando a minha vida vai começar. Mais uma vez um dia, só que eu nascendo. A sete encontros, eu vou barrer no chão. Enfim, gente. É o quê? Sindarela. É a moça que é minha raixinha, mas não sei. Mas é muita foca, se quer. A laca-tula, me-ti-catula, me-ti-po-be-ti-po. Juntos se cuidaramos, então. Me-ti-po-be-ti-po. A laca-tula, me-ti-catula, me-ti-po-be-ti-po. Isso é magia que eu te assolamos. Me-ti-po-be-ti-po. A sala-tula é... Esse é o meu efeito. Tá de cabeça pra baixo? Moana. Ate-me sem esse papel da água Desde quando me lembrou Não consigo evitar Tento obedecer E não vou então E desenvolver essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz é do mar Que não me invade Será que é o meu amor? Ninguém tem como E parece que ela chamou Que a gente liga só Próximo é A pequena sereia Eu não gosto muito das músicas da pequena sereia Tem uma que é Under the Sea Aqui no mar Eu acho que é uma das minhas preferidas Mas tem aquela música que eu tenho Um segundo pra me lembrar Quero saber Quero saber Quero ver Naquele mundo cheio de ar Eu quero ser Mais tecido Eu adoro Pocahontas Esse filme na verdade Eu tenho a impressão Que eu nunca vi ele na minha vida Se eu vi Eu era bem nova Mas eu nunca vi Então um ponto negativo Mulan Mulan tem a música Que ela canta Homem-ser Eu não sei a letra Então não vou cantar Mas Tem lá a música Enfim Branca de Neve Tem a música De Sete à Noite Eu vou Eu vou Pra cá Pra lá Eu vou Para dar de mim Para dar de mim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Enfim Encantada Como ela sabe que ela ama Como você mostra que ela ama Como ela sabe que realmente você ama Toy Story Toy Story tem aquela música É Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Frozen Gente Frozen Hoje eu tô gravando esse vídeo na segunda No sábado eu achei Frozen 2 É muito top Estém Me gostou Me gostou Não posso mais Segura Também tenho a mesma Falta Aqui Agora o último Pra completar 11 Valente Gente Valente Valente Eu não sei Eu ia completar 10 pontos Mas mais ou mais Valente Eu realmente não sei Então deixa eu ver Eu estaria com 9 pontos Porém A gente tira 2 Então ficou 7 Enfim Gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever aqui embaixo No canal Pra me motivar a fazer mais vídeos Deixe seu comentário Também Não sei se o youtube vai desativar ou não Espero que não Então é isso Um beijão Até os próximos vídeos Tchau Gente Vocês ignorem Meio minhas unhas Pelo amor de Cristo Nesse vídeo Porque tá Arruinha Sua ação Oi Sim Jumos Tchau Jumos 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 Tchau Obrigado.